Estamos aqui com o nosso charmoso Lurdossauros vasculhando o perímetro, já que um predador passou por aqui. Então, eu tô observando pra ver se eu encontro ele. O mar também, infelizmente, está baixando, como vocês podem ver. O que é bem complicado, porque acaba que a gente tem um habitat menor para caçar. Mas vamos seguindo aqui, né? Aproveitando que tem esse mato alto, ele consegue nos ocultar um pouco. E quando eu disse que a gente perderia um pouco de habitat, é porque o Lurdossauros precisa comer alga, né? E já tem uma carcassinha aqui abandonada, então significa que, de fato, o predador estava por aqui e deve estar embaixo daquelas pedras ali, porque parece uma mini caverna. Talvez ele retorne aqui pra pegar a gente até se encontrar. Ou, de repente, ele pode vir aqui só pra comer aquela carcaça, né? Já que é dele. Ai! Nossa, que isso? Maluco! E me matou. E aí, ó, what the fuck? Vamos fingir que nada aconteceu. E aqui tem um cristal, olha. Um cristal bonito. Será que a gente vai mega evoluir? Acabei de enxergar um para, lá do outro lado. De novo, não! Já vou verificar se tem alguma coisa. Aparentemente, não. Então vamos acelerar aqui. Vamos pegar uma velocidadezinha. Ó! Chegamos rapidamente. E calma que eu não posso sair correndo assim. Eu não quero me afastar muito também da parte da água, porque vai que vem um predador. A gente sai correndo de volta ali, ó. Ou vai que vem um outro parasauro maluco. Eu vou tomar um pouco de água aqui e aproveitar que a gente encontrou este lugarzinho. Aí a gente pode se hidratar e aí seguir viagem. Bem bonitinho. Pelo que não tem ninguém aqui. Tem um Velociraptor ali, ó. Bem aqui na minha frente. Ele até tentou me morder. Vou dar amizade pra ele. Ali, ó. Pequeninho. Correu. Foi embora. Se assustou. Também, né. Minúsculo. Parecia uma formiga. Nem deu pra enxergar. Eu só vi porque ele veio tentar me morder e saiu correndo. Agora ele se afastou de fato. Vou dar amizade pra ele. Vou dar um grito. É. Foi embora. Já temos um predador lá na frente. E eu acho que é um Iktia ou, de repente, um Raptor. Não sei. Tá correndo ali, ó. Na verdade, eu acho que é um Mega. Pelo que parece. Não é um Raptor. Ele tá tentando caçar algo ali na frente. Bom, eu posso chegar perto aqui porque qualquer coisa eu corro pra dentro desse mar. O cara nunca mais me pega. Então dá pra passar tranquilo aqui sem se preocupar. E ele também parece que não é hostil. Até sentou ali, ó. Vou dar um grito pra ele, ó. Aí, gritei. Não, ele tá vindo aqui agora. Tem uma trilobita ali, ó. Ó a trilobita. Opa, 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 opa. Amizade? Amizade, ó. Eu acho que é amigo, é amigo. Beleza. Bom, não dá pra confiar em carnívoro, né, mas tudo bem. Vou passar correndo aqui. Olha. Não é tanto assim, galera. Não é tanto assim. Ih, rapaz, veio outro ali, ó. Corre, corre, corre. Ei. Vai pra... Vai pra água. Vai pra água. Nossa, como é que ele não me pegou? Ó. Aqui não me pegam. Caraca. Sério. Não, agora... Sério. Eu acho que eles não quiseram me... Não, eles não quiseram me atacar. Eles não quiseram. Porque a hora que o cara ia me morder, ele foi pro lado. Ó, mandei a ameaça pra ele. Me intimidando. Aqui, ó. Aqui. Opa, opa, opa. Nossa, tá vindo. Me mordeu. Tá, agora ele me mordeu. Mas, de repente, eles podem ter me mordido, só que eu não tomei tanto dano assim, né? E eu não vi. Acertou. Ah, miserável. Agora eles me morderam mesmo. Tá, vambora. Vamos sair. Ó a velocidade que a gente vaza. Aqui, ó. Ó, ó. Ó. Ó a dancinha. Ó a dancinha. Ó, ó. Ficaram bravos. Não, não tem como me pegar. É impossível. Aqui é o meu habitat. Você está no meu terreno, no meu território. Aqui é o Brasil. E não é que o cara vai vir mesmo? Olha, ó. Enfrenta aqui. Não é porque o mar tá descendo que ele vai sumir por completo. Estão me cercando. Eles ainda acham que vão conseguir me pegar, velho. Não, agora desistiu, eu acho. Vou deitar aqui. É. Vamos deitar. Ó. Fingido é morto aqui, ó. Pior que de fato, parece que eu tô encalhado aqui na praia. Eles estão muito indecisos se vão vir. Que isso? Maluco! Passou outro. Nossa, do nada, toda a velocidade... Tu não iria embora. O que que foi aquilo assustou nós dois, velho? Foi muito rápido. Sorte que não quiseram nos pegar. Tá, vou mandar a amizade aqui, ó. 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 Valeu, falou. Tu acha que eu não entro na água? Entro sim, ó. Tchau! Aqueles caras já foram... Ah, não, estão ali, ó. Peraí que estão ali. Vamos entrar mais pra baixo e vazar. Mas eles não tão caçando. Nossa, que loucura. Pô, deu medo agora, sério mesmo. Acabei de encontrar uma carcassinha aqui afundada. Bem aonde aqueles mosasauros passaram a mil por hora. Só que eu acho que é apenas uma carcaça abandonada mesmo. Senão eles teriam ficado pra devorar. Obviamente é meio perigoso a gente descansar nesses lugarzinhos aqui. Porque os mosasauros podem simplesmente chegar aqui e saltar. E nos pegar. Mas bom, acho que aqui já tá mais seguro. Com certeza eles não vão saltar na areia aqui, né? Não é possível descansar agora. Pegar um solzinho. Lagartiano no sol. Eu acho que eu encontrei a Indominus. Não, sério. Era um bicho gigantesco branco. Tava ali, parecia um tiranossauro, mas não era. Era meio magrinho. De repente um raptor super crescido. Tá ali do outro lado. Ali, ó. Vai dizer que aquilo não é Indominus? O maluco é igual a Indominus. Vou tentar chegar perto. O quê? Na verdade é um raptor super crescido, mas... É muito parecido com o Indominus. Olha ela saltando, ficando invisível. Cara, é Indominus mesmo? Ah não, é um raptor super crescido. Tá, eu me aproximei à toa. Ainda bem que não me viram. Vamos correr aqui. Não, agora me viram. Agora me viram! Não, não, não! Pega ele! Cara, que é Indominus! Amizade, amizade, amizade! Não! Tá, eu mereci essa, velho. Eu quis ver porque, sério, mesmo. Era igual a Indominus, cara. Igual. Essa pequena aventura me custou a vida. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, nessa pequena aventura que a gente teve de lurdinho, ao qual a gente conseguiu driblar alguns dinossauros, alguns megas, ainda por cima encontramos a Indominus e uns mosasauros voadores. Foi divertido, gostei bastante. Então, não esqueça de deixar o seu likezão. Caso tenha gostado, também. E também, caso queira ser membro do canal, é só seguir o que diz na descrição ou no tópico fixo. Valeu! Até mais e tchau! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho